A cidade sofreu demais com gente inexperiente Tudo ficou bagunçado para a tristeza da gente Mas depois que ela voltou, muito já se recuperou Porque ela é competente Sabemos que Mossoró tem muito ainda a melhorar Mas muito já melhorou aqui no nosso lugar Pra continuar melhorando, deixa a Rosa trabalhar A cidade sofreu demais com gente